Nunca aceite as táticas de desvalorização do narcisista e procure ficar de olho a cada uma delas. Neste vídeo vamos falar sobre os métodos de desvalorização usadas contra você pelos narcisistas dentro de um relacionamento. E como você deverá estar bastante atento ou atenta quanto a todas estas formas de manipulação. Antes de prosseguir pedimos a você que deixe o seu like o seu comentário. Se você ainda não é inscrito faça sua inscrição neste canal e seja bem vindo nesta casa. Quando o narcisista dá início a desvalorização é porque ele ou ela tem a certeza que você já está dominado o bastante e totalmente controlado, para que ele possa começar o ciclo de abusos e desvalorizar você. Acontece que você acabou de sair de um período de bombardeio de amor, feito pelo narcisista de forma muito bem arquitetada e desempenhada para te iludir. O bombardeio de amor foi uma forma intensa de carinhos, de falso amor para te valorizar como ninguém e passar a impressão de que você estava sendo realmente amado ou amada pelo narcisista. O narcisista se apresentou como um conciliador e a pessoa mais amável do mundo, seu melhor amigo, como reflexo de tudo aquilo que você desejava e tanto queria. O amante ou amante mais cuidadoso e perfeito. Mas o bombardeio de amor agora vai ser coisa do passado e o narcisista estará ansioso para ser um verdadeiro narcisista. Aquele que somente se sentirá bem desvalorizando, enganando, ameaçando e trapaceando as pessoas à sua volta. Como você estava acostumado com os carinhos e a supervalorização na fase inicial, terá dificuldades em perceber os abusos assim que eles se iniciarem e gradativamente você passará a ser envolvido pelas manipulações do narcisista. Que não medirá esforços para que sejam as piores possíveis. É justamente sobre todas estas formas de agir e todos os abusos que o narcisista irá fazer contra você que queremos chamar a sua atenção neste vídeo. Você poderá dizer. Mas já passei por isso tudo e agora é tarde demais para me informar. Mas tenha certeza. Nunca será tarde. Não se esqueça que uma pessoa que já sofreu nas mãos de um narcisista estará sempre propensa a cair novamente no mesmo conto de mentiras caso não esteja preparada. Seja com a mesma pessoa narcisista querendo propor um retorno como forma de te sugar novamente na relação, ou com uma nova pessoa que poderá aparecer na sua vida e ser também mais um narcisista. Temos relatos de pessoas empatas que se envolveram com narcisistas nos últimos dois ou três relacionamentos, vendo a mesma história de horrores a se repetir. Chega a ser difícil até para se ter a certeza de qual fase seja a pior dentro de uma relação com estes abusadores. Ou a desvalorização ou o descarte, pois ambas são terríveis e destrutivas. Talvez a desvalorização ainda seja um pouco pior, pois vai se tratar dos abusos acontecendo em pleno estágio estando em evolução e num período mais longo, tendo em vista que o descarte virá colocar um fim, mesmo que entre aspas, mas estará levando a vítima a uma reflexão maior nesta hora e caminhando para o livramento dos abusos caso ela encontre forças e ajuda, mesmo estando dentro de um forte grau de dor e sofrimento. Mas afinal, como será essa desvalorização e quais os principais sinais e atitudes do abusador sobre os quais é preciso estar atento ou atenta para evitar o mal pior? Será nesta fase da desvalorização que você deverá estar preparado ou preparada para conhecer realmente o homem ou a mulher com quem você está lidando. O narcisista abusador terá duas maneiras ou dois métodos bem distintos de como deixar a vítima insegura e se sentindo abaixo de zero. Ele poderá destruir bruscamente tudo o que mostrou de bom a você, vindo a te desmerecer a qualquer mínimo sinal de contrariedade sua na relação, tirando você do pedestal de forma rápida e desaparecendo do nada sem explicações, como se você nunca tivesse existido na vida dele ou dela. Mas vai reaparecer em um outro momento com a maior cara de pau, como se tudo estivesse dentro do normal e não vai sequer tocar no assunto. E ainda achando não ter qualquer explicação a te dar. Será uma atitude bem típica da psicopatia assustadora. No segundo método de desvalorização o narcisista vai minar a sua autoestima de forma lenta e cruel fazendo o inverso do método anterior. Fará tudo em fogo baixo e gradativo, talvez essa segunda técnica seja bem pior do que no anterior, pois na primeira ele logo se revela quem é, mas agora ele estará procurando se camuflar e silenciosamente vai começar a corroer a sua identidade e a destruir todos os seus sonhos. Não pensará duas vezes em apontar defeitos e falhas na vítima das quais ela nunca cometeu e nem mesmo o possa imaginar. O narcisista dentro desta tática de desvalorização vai emburrar por qualquer coisa, alternando com momentos de extremo mau humor e pequenos gestos de bondade, como forma de manter você no controle. Você estará diante de alguém que você tanto ama mas que vai devolver para você momentos de tristeza e incertezas. Ele vai cometer os abusos em excesso mas quando notar que você está bastante debilitado, virá com pequenas injeções de ânimo, como se fosse um antídoto para ter você como forma de suprimento. Nesta fase lenta e silenciosa o narcisista poderá ser comparado a uma roleta russa. Você nunca terá certeza de quando os momentos poderão ser um pouco mais brandos ou ser dos piores. O narcisista nunca estará abastecido do amor, da compreensão e da paz, mas sim do ódio, estando cheio de receios e sendo incapaz de assumir responsabilidades. Transferindo para a vítima a culpa de tudo. Nesta fase da desvalorização tudo o que antes ele ou ela achava incrível e maravilhoso em você, todas as suas qualidades sempre elogiadas, agora não terá nenhum valor. O narcisista achará que este é o momento propício para ele destruir tudo o que ele admira em você mas que ele não consegue ser e possuir da mesma forma. Causando assim espanto e confusão na cabeça da vítima, que não vai compreender o porquê de tal atitude, onde você será amado num momento e tão detestado em outro. Tudo aquilo que você um dia confidenciou ao narcisista, suas conquistas no passado ou os seus dessabores também, algum momento de infelicidade ou traumas, tudo aquilo que ele ouviu de você atentamente na idealização, agora o narcisista vai usar contra você. Quando ele parecia ser um bom ouvinte não se engane, ele estava apenas estudando você, observando e colhendo o máximo de informações, ficando a par das suas potencialidades e das suas possíveis vulnerabilidades. Se a vítima for uma pessoa questionadora, desconfiada, que percebe a maldade do narcisista, aí sim o troco do narcisista será maior e totalmente desmedido. Ele vai se utilizar do famoso tratamento silencioso qual será ensurdecedor, um dos métodos mais cruéis de abuso utilizado pelo narcisista para arrasar de vez com a vítima. Na mente do narcisista ele dirá, quem mandou você ser esperta, inteligente e ficar me questionando? Outra forma de abuso muito comum nesta fase da desvalorização é quando o narcisista perceber que você consegue andar com as próprias pernas, sem dar muito valor aos abusos dele ou dela. Virá então o distanciamento e a indiferença, tanto física como emocional, que o narcisista fará como castigo e resposta. Nesta fase serão bem menores os momentos em que você será bem tratada ou bem tratado, pois o narcisista pouco interesse terá em estar com você, arrumando mil desculpas para justificar tal atitude. E nesta hora estará fazendo triangulação de todas as formas para te humilhar cada vez mais. O narcisista é aquela pessoa que se cansa muito facilmente de tudo e com você não será diferente. Com a desvalorização o narcisista quer destruir a sua mente, tirar o seu brilho e acabar com a sua energia vital. A partir de então o narcisista não terá nenhum interesse mais em você e agora sua principal preocupação será te descartar o mais rápido possível. Não importa o quanto você o tratará bem, concordar com ele, tolerar os maus tratos e obedecer aos seus caprichos. O narcisista vai se colocar no lugar de vítima e o problema vai estar sempre com você. Tenha certeza. Você nunca poderá ajudá-lo e na verdade quem precisa de ajuda é você. Portanto fiquem atentos aos relacionamentos. Não aceite atitudes estranhas do parceiro ou da parceira. Quando essas atitudes se mostrarem duvidosas e obscuras, chegando a estes extremos, tome o máximo de cuidado. Você poderá estar nas garras de um narcisista e talvez nem esteja imaginando. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo compartilhe e comente. Reflexão em luz sempre com você. CIDADE NO BRASIL PRODUFO CIDADE NO BRASIL